O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Eis que venho fazer com prazer a Vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer a Vossa vontade, Senhor Com carinho Preparaste uma mesa para o homem Feliz de quem andar na lei do Senhor Feliz de quem andar na lei do Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos Em Ele Resultemos Em minhas dores Ó Senhor Permanecei junto de mim Em minhas dores Ó Senhor Permanecei junto de mim Feliz Feliz Um homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei do Senhor Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Vem de mim Vem de mim Por todo mundo E a todos pregarem o Evangelho Feliz O família Nas nações Deia ao Senhor Poder e glória O família Amém. 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 O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo e com olhos vós ungis minha cabeça e o meu cálice trancar. Amém. 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 Amém.